Fala povo inconfidente, alguns nem tanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sabe o que quer dizer inconfidente? Infiel. Ninguém aí é, né? Então vamos lá para o nosso rolê de hoje. Aula de Brasil, Brasil colonial. Aula 14. Tá andando, né? De alguma forma tá andando aí o nosso rolê. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Já vou direto para o assunto de hoje, que o desafio é conseguir colocar muita coisa hoje dentro de uma aula. Beleza? Para a gente não atrasar aí mais ainda do que nós já estamos. Nome da aula de hoje, crise do antigo regime e do sistema colonial. Aí na apostila, não sei se faltou um E aí, mas eu achei melhor esse E. Brasil colonial, crise do antigo regime e do sistema colonial. Vou explicar para vocês melhor esse tal do antigo regime aqui, as categorias que fazem parte do antigo regime. E o sistema colonial tá entrando em crise, a galera tá ficando esperta, a galera vai começar a contestar a metrópole, né? Hoje nós temos dois eventos aí para analisar sobre essa contestação, ok? O que eu quero na aula de hoje com vocês é o seguinte, que a gente possa entender as particularidades das revoltas emancipacionistas, ou seja, essas que pretendem a ruptura com Portugal, com a metrópole. Tô falando assim porque tiveram outras revoltas, né? Revoltas que não necessariamente queriam a separação de Portugal. Daqui a pouco no meio da aula eu falo de algumas, tá? Mas aqui eu quero entender com vocês as particularidades dessas revoltas que pregam a ruptura e a questão da memória. Óbvio, a questão da memória para a gente em história é fundamental. A questão da memória em torno desses eventos, né? As construções, o que a gente resolve lembrar, o que a gente resolve esquecer, o que é lembrado oficialmente, o que é esquecido oficialmente. No momento em que eu gravo essa aula para vocês, nós estamos pertinho de um feriado que vocês adoram, que é o feriado dia 21 de abril, dia do Tiradentes, patrono do exército, né? Foi patrono do exército, herói nacional, herói republicano, a gente vai falar de tudo isso hoje. E aí, para esse papo eu separei aqui, como a gente sempre tem feito, quatro passos, né? Quatro etapas. Primeiro, eu quero apresentar para vocês, e eu tenho que fazer isso em uma aula só, eu quero apresentar para vocês, rapidamente, o contexto internacional, o contexto externo. O que está rolando no mundo? E aí eu mostro o que está rolando na colônia. Depois do segundo passo, a gente vai falar especificamente da tal da conjuração mineira. Alguns falam em confidência mineira, a gente vai acertar esse termo aí, qual que é o melhor para você usar se você for escrever sobre isso. Minas Gerais, 1789, Tiradentes e tal, vamos falar disso. Segunda, vamos falar de uma que fica bem esquecida por aí, uma outra conjuração, uma outra revolta, a conjuração baiana, 1798. Essa é a fita das fitas das fitas, é hoje. E aí, por último, eu quero conversar com vocês, seria um aprofundamento isso aqui, tá? Mas eu vou tentar colocar no vídeo de hoje. A ideia de memória e identidade, porque nós lembramos de algumas coisas, esquecemos de outras, o que isso tem a ver com o mundão doido de hoje aí. Tá certo? Beleza? Me acompanha? Vamos lá, então. Contexto externo, ou seja, o que está rolando fora da colônia nesse momento? O antigo regime, galera, é o seguinte, tem quatro... Toda vez que fala antigo regime, nós estamos tentando resumir quatro conceitos, tá? O antigo regime compreende o absolutismo, ou seja, as monarquias centralizadas que vão ganhando força, algumas se tornam símbolo disso, a francesa, a inglesa, a espanhola, até a portuguesa, você tem o absolutismo rolando aqui. Você tem o sistema colonial, ou seja, esses estados, para ficarem fortes, vão expandindo, navegando, fazendo colônias e tal, e vão estabelecendo relações com essas colônias. Você tem o mercantilismo, que é... nós já falamos dessas coisas, né? Que é a ideia, o conjunto de práticas e ideias que está fazendo sucesso entre esses estados, né? A forma de lidar com a economia, com um estado muito participante aí, e determinante na composição econômica. E aí você tem uma sociedade estamental. Cuidado que não é necessariamente aquela sociedade estamental do feudalismo. Aqui nós estamos falando de idade moderna, né? Então seria uma sociedade estamental assim, com maior mobilidade social agora, por conta da burguesia, do comércio, dessas coisas, mas ainda ser nobre era uma questão de nascimento, é um privilégio de nascimento. Não fiz nada para merecer, só nasci nobre, olha que rolê, gostoso, né? Então você ainda tem privilégios dessa ordem, tá? Então quando fala antigo regime, tem que vir na sua cabeça, você estudante do vestibular, essas categorias. O absolutismo, o sistema colonial, o mercantilismo e a sociedade estamental, principalmente a questão dos nobres ali. Beleza? Agora, numa aula que eu dei para vocês aí para trás, eu falei das travas do capitalismo, né? Que algumas coisas vão ter que mudar. Isso daqui vai ter que se arrebentar. Eu gosto da sonoplastia, né? Se arrebentar para que o capitalismo possa se desenvolver. Então, nós teremos algumas revoluções, algumas transformações profundas. Por exemplo, aí eu associei uma a outra aqui, né? Para ficar mais fácil, mais didático. Superando o absolutismo, nós teremos as revoluções burguesas. Nós vamos ter essa aula ainda, uma delícia. Na verdade é assim, né? Guilhotina. Revolução francesa, revolução inglesa, até a revolução lá da independência dos Estados Unidos. Isso pode entrar nesse contexto, mas a burguesia vai fazer uma revolução. Vai quebrar essa ideia aí de quem falou que o Estado é teu. E aí alguns reis vão até perder a cabeça. A gente vai falar disso em história geral. Ou já falou, não sei aonde que nós estamos nesse momento que você está assistindo o vídeo também. Até porque entra aí na rede e fica aí eternamente, né? Aí nós vamos ter, para confrontar aqui o sistema colonial, as independências. Estamos chegando na cara do século XIX. O século XIX, o assunto do começo do século XIX são as independências. Começa no século XVIII com os Estados Unidos, que é a grande independência, a que dá o modelo, né? Fala, ó, conseguimos, cara. Que metrópole, que nada. Que colônia, que nada. Aqui é nóis, né? Não sei como é que fala é nóis em inglês. Mas é nóis, ok? E aí, não tem expressão parecida. A Gi depois fala pra gente. Para a questão do mercantilismo, você tem a ideia do liberalismo, esse E aqui de econômico, tá? Liberalismo econômico. Adam Smith, ó, não precisa do Estado tão presente nas coisas. O Estado leve, o laissez-faire, deixa as coisas. A ideia da oferta e da procura, a mão invisível. Ei, a mão invisível. Depois eu converso sobre isso. Temos, então, o liberalismo quebrando essas ideias aí do mercantilismo e tal. E também temos o liberalismo político e jurídico. Isso aqui é um PJ, tá? Não é pessoa jurídica, não. Que perderam todos os direitos agora com essa reforma trabalhista do vampiro do Temer. Agora tá todo mundo chupando o dedo. Desculpa se tem alguém. Mas depois se pesquisa isso que eu tô falando. Voltando. Perdi. Achei. Voltei. Cheguei. O liberalismo político e o jurídico. Ou seja, pra essa sociedade com privilégios, o liberalismo político é a ideia da divisão dos poderes. Até ataca o absolutismo também. O liberalismo jurídico é aquela ideia de que todo mundo nasce igual com alguns direitos. César, mano, você tá falando isso e eu não tô lembrando de nada. Que dia que você deu a sua aula? Semana passada? Não. Calma, você tá de boa. A gente não chegou nessas aulas ainda. Que aí essa ideia aqui a gente vai falar mais lá no iluminismo, tá? Mas, mas, você nessa altura do campeonato já ouviu falar dessas ideias aí. Então o panorama, né, geral, contexto externo é isso aqui. Pra gente entender Brasil Colônia, a gente tem que entender isso aqui. Pra entender Tiradentes e tal, a gente tem que entender isso aqui. Então, o iluminismo tá por aqui, ó. O iluminismo tá influenciando a crise que vai vir contra o antigo regime. Todas essas ideias aqui vão confrontar o antigo regime. E, como o antigo regime tá em crise, ó, o Brasil, né, o sistema colonial, na verdade, e o Brasil, é... O sistema... Aqui tá escrito errado aqui, porque é assim, o sistema colonial ou o Brasil. Aqui ou põe faz ou põe fazem, né? Na pressa, você já viu. Eu vou corrigir isso aqui pra postar lá pra vocês. Mas o sistema colonial e o Brasil, é... Colônia, fazem parte, né, disso tudo que tá acontecendo. Então o Brasil tá nesse contexto, tá bom? Então vamos lá. Ainda no primeiro ponto aqui, ainda no primeiro passo. No caso do contexto interno, o que que tá acontecendo no Brasil? A gente tá vindo, vendo isso nas últimas aulas, né? A mineração, a atividade mineradora, associada com outras atividades, a cano, o algodão, o comércio, o charque, o drogas do sertão, escravos, né, também que são vendidos com a mercadoria, mudam a dinâmica da colônia. No século XVIII, todas essas atividades somadas mudou a dinâmica da colônia. Isso significa que... Olha o contexto, olha o panorama interno. A colônia agora, ela passa a ter interesses próprios, tá ganhando vida a própria colônia. Lembra que eu até falei pra vocês que antes era meio que assim, olhando o oceano, a África, e agora a colônia tá olhando pra um rolê que é interno também, tem seus próprios interesses, vai querer mais autonomia, vai ligando tudo isso que eu tô falando. Depois, querendo autonomia, a colônia começa a sair daquela função de enriquecer a metrópole, ou pelo menos cair, querer sair. E aí a metrópole sempre dá aquele arrocho, fala, não, vem cá, você é colônia. Vem cá, você é colônia, você tem que ficar aqui, senta aqui. Nesse caso aqui, a colônia quer mais autonomia, mas aí a metrópole não quer dar autonomia pra colônia. Constante choque entre colônia e metrópole, guarda isso. E depois você tem as revoltas, ou seja, vai chegar uma hora que essa panela de pressão começa a estourar em algum lugar. Aí vão ter as revoltas, né? E revoltas, mais uma vez eu digo, de cunho, de emancipação, de ruptura, de se desligar de Portugal e fazer outro negócio aqui. Tá? Só que o processo... Ixi... Coloquei aqui cuidado, porque assim, não é tipo, ah, fizeram uma revolta e o Brasil ficou independente. Não, nosso processo é longo. No meio de tudo isso, quando essas revoltas vão, começam a ganhar força, não sei o que, ou a gente vai ver duas delas. Aí quando vê, estoura um BO na Europa, e aí aqueles que nos colonizavam, a corte portuguesa, vem pra cá. E aí a corte portuguesa vem pra cá e muda tudo. E depois desse muda tudo, a própria corte portuguesa que tava aqui, começa a conduzir com a elite local o processo de independência contra Portugal. E quem faz a independência do Brasil é o Dom Pedro I, que é um português da família Bragança. O mesmo que colonizou. Ah, fazendo independência. Nossa história é muito louca. E aí, só pra você pirar no cabeção, calma que isso aqui não é da aula de hoje. É só cenário, tá? Depois de tudo que aconteceu, o Brasil fica independente, tá? Aí o Brasil, depois de independente, muda tudo. Porque aí o Brasil vai ser um país baseado no latifúndio, baseado na agroexportação, baseado na plantation, né? Tudo isso que eu tô falando. Baseado na mão de obra escrava também. Ou seja, o Brasil é latifundiário, escravista, agroexportador e ainda monocultor. Só que aí depois do café, no segundo reinado e tal. Cara, doideira, doideira. Essa história do Brasil ainda tá por vir. Por isso que eu coloquei esse cuidado. Esse devaneio aqui foi o tal do cuidado. Ô meu Deus do céu, já deu dar. Vai dar mais de um vídeo isso aqui. Ajuda. Vamos lá. Bom, primeiro, vamos com calma. Vamos pro primeiro ponto aí. Calma. Vamos lá. Conjuração mineira. Primeira coisa. A conjuração mineira, ela faz parte das revoltas emancipacionistas. Então ela tem, anota aí, uma clara intenção de se separar de Portugal. Romper com a metrópole. Esse é um ponto importante dessa história. Não só se a revolta foi emancipacionista, mas se você pegar depois a Conjuração Baiana, também é. Se você pegar a Revolução Pernambucana, depois também é. A gente vai falar disso mais pra frente. Nesse caso aqui, nós temos então... Eu tô falando isso, que é emancipacionista, porque você tem no Brasil Colônia. Nós não trabalhamos aqui no nosso material esse ano. Talvez a gente possa fazer um vídeo aí pra acrescentar mais pra frente. Mas você tem revoltas que são nativistas. O que seria uma revolta nativista? Revoltas que não prevêem a separação. Você tem problemas na colônia. Às vezes a colônia briga com a metrópole, tem uma questão ali, mas é uma questão interna. Você tem a Guerra dos Mascates, que acontece lá em Olinda e Recife. Você tem a Revolta dos Beckmann, lá no Maranhão. Você tem a Revolta da Cachaça, no Rio de Janeiro. Depois a gente pode falar um dia sobre isso. Você tem a Aclamação de Amador Bueno em São Paulo. Você tem a Guerra dos Emboavas. Perceba assim, você tem vários pipocos aí de tretas na colônia, mas nenhum deles até agora tinha falado em separação, tinha falado em emancipação. Isso não tinha acontecido. Vai acontecer aqui agora, pela primeira vez, com a conjuração mineira. Tá certo? Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante. César, a gente escuta, tipo, em confidência mineira, e a gente escuta também a ideia de conjuração. Eu e alguns historiadores agora, a gente prefere o termo conjuração. A conjuração é tipo assim, você fez um grupo, fez uma reunião, combinou um negócio e tá todo mundo junto até o fim. Olha, eu tamo junto de vocês, tá? É uma conjuração. Contra, pode ser contra a coroa portuguesa. Pode ser pelo movimento de independência, por ideias republicanas. A gente conjurou. Só que, em confidência, é o termo da época que eles usaram. A coroa portuguesa chamou o movimento de inconfidência. Os inconfidentes, aqueles que são infiéis. Infiéis é a coroa portuguesa, tá? Então, se você usa o termo conjuração, tem mais a ver com trabalhar esse tema hoje. Falar em confidência é meio que o termo que usava na época, tá? Então, eu prefiro não falar em confidência. Às vezes até escapa o em confidência, porque isso fica muito na nossa memória, né? Como em confidência mineiro, os inconfidentes, várias cidades com esse nome. Assim, homenageando os inconfidentes, né? Prédios públicos e tal. Às vezes fica um pouco difícil de se desligar desse nome, né? Desse termo. Mas usa conjuração. César, caiu uma questão na segunda fase. Eu preciso escrever sobre o evento. E o que eu faço? Coloca conjuração. O corretor de história vai ficar muito feliz com você, porque ele é um professor de história e ele sabe que mais adequado é conjuração. Tá bom? Então, se falar em confidência, não tá errado. Mas conjuração é mais adequado. Beleza. Quando? 1789. Ô louco, César. O ano da Revolução Francesa. É, o ano da Revolução Francesa. É contexto. Isso é contexto. Onde? Minas Gerais. Ouro Preto. Vila Rica. Aí tem ali São João del Rey, Mariana, a galera tá por perto ali. Mas é Minas Gerais. E o foco é Vila Rica de Ouro Preto, né? Hoje a gente conhece como Ouro Preto. Uma coisa que é importante, né? Se anotar é que essa história da conjuração mineira, ela não saiu do papel. Ela foi uma trama. Teve reuniões, combinaram, fizeram, tentaram levantar dinheiro, organizar a galera e tal. Mas ela não chegou a sair do papel. E eu vou contar pra vocês por quê. Ela é um movimento que pretendia a separação e pretendia fundar na região de Minas Gerais uma república. Ó, ideias novas, ideias republicanas, ideias iluministas. Uma república com divisão de poderes, com constituição, com liberalismo político-econômico e jurídico até um certo limite. Então você tem uma ideia republicana na cena aqui na Colônia. Olha que inovação isso aí, né? Uma parte da elite de Minas Gerais, que teve condições de estudar em Coimbra, foi pra Europa no século XVIII e pegou a doença lá, o Covid do iluminismo. E aí voltou com essas ideias iluministas pra cá. Voltaram, né? Com essas ideias iluministas. Então a ideia era fazer o seguinte, faz uma república em Minas Gerais, presta atenção, não tá chamando o resto da colônia. É um movimento isolado ali, ó. Nós aqui em Minas Gerais, nós vamos fazer nosso rolê. A capital seria São João del Rei. Uma cidade universitária dedicada ao conhecimento e tal seria Ouro Preto, que até que virou, né? Pelas universidades e tal que tem lá. É um grande centro educacional ali da região, tudo. Então você tem um projeto, né? Um projeto de universidade, de uma capital, de uma república, etc e tal. Agora, esses ideais iluministas, um grande influenciador desse processo aqui em Minas Gerais, com certeza os Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, galera, 1766. 1776, perdão. 1776, essa independência, ela vai... Cara, isso é novo, é novidade. Pô, os caras lá das 13 colônias viraram pra Inglaterra, mano, forte do jeito que era na época. E mandaram um teu cu em caixa alta pros caras e fizeram guerra e tal e o processo foi bem sucedido e o novo mundo nasceu lá. Depois a gente vai falar da história dos Estados Unidos num outro momento. Mas, cara, isso serve de modelos. Alguns inconfidentes, ó, o nome, trocaram cartas com o Benjamin Franklin, né? O Thomas Jefferson, um dos dois, ou os dois, eu lembro de cabeça aqui com quem que foi, mas... Mandaram, ó, aqui estão querendo fazer um negócio, tal, não sei o quê. Então você tem, assim, uma grande influência dos Estados Unidos. Agora, outra coisa que é importante, a Inconfidência Mineira, ela tinha, basicamente, assim, a elite de Minas Gerais. Então você tinha ali o pessoal do Cler, alguns desembargadores, alguns militares, que era o caso do Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Que, na verdade, não era um pobre e miserável, mas entre eles ali era o menos despossuído, vamos dizer assim, né? Mas é um movimento de elite, pode anotar isso aí. Por que que é um movimento de elite? Por que que eu digo isso pra vocês? Porque, por exemplo, na questão da escravidão, não havia um consenso. Porque imagina, ó, iluminismo, liberdade, todas as ideias do iluminismo, né? Da independência dos Estados Unidos, do ano da Revolução Francesa. Pô, se os caras vão fazer uma república com constituição, tal, como é que fica a situação do Brasil ser uma colônia tão escravista? Então, talvez, devesse acabar com a escravidão em Minas Gerais? Não, pelo contrário, aí você lembra daquela cena lá, né? Imagina os caras fazendo igual o 300 de espalho, tá? Tem só o Inconfidentes! Raul! Temos aqui um projeto! Raul! Vamos ser os Inconfidentes! Raul! Vamos fundar uma república! Raul! Com ideais iluministas! Raul! E vai ter divisão dos poderes de constituição! Raul! E aí, o maluco, vamos acabar com a escravidão! Deixa eu falar, eu ia falar, sabe, aí não tem um projeto, tipo, a escravidão não vai acabar! A maioria dessas pessoas que estavam ouvindo o movimento, inclusive, tinham escravos! Ô César, mas por que os caras estavam bravos, então? Porque, nesse momento, o contexto das minas é a seguinte, tá caindo desde 1750 a produção de ouro, e conforme vem menos ouro de Minas Gerais, a coroa portuguesa, ó, metendo o oco, falando, mano, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, aumentando a pressão, tinha um negócio que vocês sabiam que era derrama, né, ou seja, 1.500 quilos de ouro tem que ser arrecadado através de um quinto para a coroa portuguesa, através da Intendência das Minas, do Regimento Aurífero, da Casa de Fundição, todo aquele negócio lá que você já viu aqui no livro e texto, a coroa portuguesa tinha que arrecadar 20% de todo o ouro explorado. E isso tinha que dar pelo menos 1.500 quilos de ouro por ano, de imposto, ô, é dinheiro pra caramba. Se isso não acontecesse, eles poderiam declarar, decretar, né, a derrama. O que seria a derrama? A coroa portuguesa vinha à força, né, com soldados, e pegava objetos de valor e ouro na casa das pessoas, né, dos exploradores ali da região, das pessoas que tinham minas e faiscações, e completava esses 1.500 quilos. A derrama, todo mundo tinha medo. Na verdade, a derrama era usada como ameaça e foi feita uma vez só, em 1763, tá? Bom, no governo do Marquês de Pombal lá, o primeiro-ministro, a gente já viu isso aqui também. Enfim, então a história é essa. Você tem um declínio do ouro nas Minas Gerais, a coroa aumentando a pressão, e esses caras da Inconfidência, então, da Conjuração, eles estão bravos com a questão do imposto, né, teve a Revolta de Vila Rica em 1720, o Felipe dos Santos tinha sido morto pela coroa portuguesa, então havia uma insatisfação, mas a questão da escravidão ficou descanteio. Não havia um consenso sobre isso, isso prova que era um movimento de elite, tá? Então os caras estão lá conjurando. Reuniões secretas, encontro aqui, como é que vai ser. O plano dos caras, vamos agora para a história, é a seguinte. O plano dos caras, a partir dessas reuniões e tal, eles combinaram assim, ó. Existe uma insatisfação geral. Só que se a gente levantar o movimento agora e falar que a gente quer separar, talvez não dê tanta comoção, e a gente precisa que a galera participe, que as pessoas doem dinheiro, que eles possam lutar, caso Portugal mande tropas e tal, era uma guerra que ia acontecer mesmo. Então a ideia deles foi fazer a seguinte, ó. Trocou o governador lá da região, chegou um cara lá chamado Barão de Barbacena, que era o governador da região. Esse Barão de Barbacena veio para intensificar a cobrança de impostos nesse ano, de 1789. Então a galera já sabia que ele veio para decretar a derrama. Então o que os inconfidentes combinaram? Quando ele decretar a derrama, a galera vai ao delírio, vai todo mundo ficar revoltado com essa violência do governo português, aí é a hora da gente pôr o nosso plano em prática, chamar o povo para a luta e fazer a independência. Era um bom plano até, mas precisava acontecer a derrama. O que eles não contavam, né? Olha só que doido a história do Brasil, parece que é hoje, né? Um dos caras, o Silvério dos Reis, X9, delator, o Barão de Barbacena começou a chamar a galera, porque tinha uma turma lá que já tinha débito com a coroa, estava devendo há alguns anos e estava com medo de pagar. Aliás, estava querendo fazer independência para não pagar. E o Silvério dos Reis era um desses caras, fazia parte da cúpula dos inconfidentes, estava tramando contra a coroa e o Barão de Barbacena chamou ele para conversar. Só que ele era um bundão, era um covarde, era um delator, né? Assustado. Ele chegou para depor e o Barão de Barbacena jogou um verde, deu um tapa na mesa e falou, e aí você vai pagar ou não vai, vão te prender, vai não sei o que, vai... Aí naquele enquadro que o Barão deu nele, ele... deixa eu falar, é... Tipo assim, ele ofereceu um acordo, ó, se eu contar um negócio importante que eu sei sobre uma conspiração que está acontecendo, dá para ele fazer parte. Você perdoa minhas dívidas e me dá anistia, me dá segurança de que eu não vou ser preso? Ó, ainda assim, diz a história, diz a história não, está documentado, né? É... Ainda assim, o Barão de Barbacena ainda falou para ele, ó, conta, se for boa a tua história, eu te dou isso que você está pedindo, olha só. Mesmo assim, ele contou. Aí ele foi e entregou todo mundo, delatou todo mundo, falou, ó, é o seguinte, para você perdoar minha dívida, né? Está rolando assim, assim, assados, encontros na casa do fulano, fulano de tal está não sei na onde, o Tiradentes foi para o Rio buscar ajuda e arma, não sei o que, então é isso. Estão esperando o senhor decretar aí a derrama e a hora que tiver a derrama vai acontecer o movimento. O que que acontece? O Barão de Barbacena não decreta a derrama, certo? E aí o que que ele faz? Espera, pega o nome de todo mundo, vê lá, acho que 34 pessoas vão ser presas por um processo chamado devassa, né? Você tem os autos da devassa, né? A documentação dessa história. E aí, tipo, entendeu? Delação premiada, aí vai, operação do Lava Jato e pá, prende todo mundo. Não é com esse nome, tá? Só pra você entender. E aí prenderam os caras, e aí pega esses caras e manda pro Rio de Janeiro e o Tiradentes junto. Manda pro Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro eles vão ser julgados e tal. O Tiradentes, como eu falei pra vocês, é o que tinha menos posse nessa história aí, mas também não era assim, um pobretão, pé rapado. A história dele é triste, porque com 11 anos de idade ele ficou órfão, nasceu numa fazenda no Rio de Janeiro, depois veio morar com um tio em Minas Gerais, o tio dele era Tiradentes, era dentista, né? Na época o dentista só tirava dente mesmo. E daí vem o apelido dele, porque ele aprendeu um pouco da profissão, trabalhou de vendedor ambulante, mascate, trabalhou nos dragões da coroa, né? E chegou ao posto de... Ele fazia parte dos alferes, né? Que faziam parte dos dragões reais ali, dos dragões da coroa, que era uma espécie de polícia, né? Da região das Minas e tal, trabalhando para o governo de Portugal, depois ele pediu licença e saiu fora, nessa época ele não estava mais trabalhando para a coroa portuguesa, mas era, portanto, um militar, vamos dizer assim, de formação. E aí, cara, manda esse povo para o Rio e acontece o julgamento. Ah, bola vai, bola vem, corre daqui, corre dali. Em 1792, essa galera vai ser julgada, então, 12 pessoas são julgadas, vai aproximando com a história do Cristo aí, com os números e as coincidências. Porque outras pessoas fizeram isso na história do Brasil, juntaram o Tiradentes perto do Cristo, né? 12 pessoas são julgadas e tal, muitos receberam perdão, trabalho forçado, ou foram para o degredo e tal, o único condenado à morte, e aí pode ser porque ele não quis delatar outras pessoas, não quis entregar ninguém e tal, o Tiradentes, ele foi condenado à morte, portanto, e ele vai ser executado em 1792. A execução dele é exemplar, precisava pegar um deles ali e executar, e aí foi o Tiradentes. Então, essa história do Tiradentes, que você conhece, barbudo, cabeludo, com uma imagem meio de Cristo, assim, isso é uma invenção. Porque o Tiradentes, pela documentação, o máximo que ele poderia ter era um bigode, mas assim, quando ele foi preso, por conta de muitas doenças e tal, e parasitas na cadeia, no Rio de Janeiro ele teve o cabelo raspado e a barba também raspada, ele morreu pelado. E aí sai para o dia da execução dele, isso aqui é a sentença de execução, a rainha de Portugal era a Dona Maria, louca, né, no momento. Aí vem a sentença dele, ele vai ser condenado a ser enforcado, né, e depois esquartejado. E aí os seus pedaços vão ser espalhados pelo caminho que liga Rio de Janeiro à Minas Gerais, a família dele vai ser, né, perseguida, né, uma filha e tal, e aí a casa dele vai ser demolida, o pessoal joga sal na casa, tipo, o crime dele é um crime contra a rainha, contra a coroa portuguesa, não é pouca coisa, né, não é pouca bosta, vamos dizer assim, é um crime pesado. E aí ele vai ser o mártir dessa história, ele tem uma punição exemplar. Aí ele sai ali no Rio de Janeiro, ele vai, tipo, de onde hoje é mais ou menos ali a Assembleia Legislativa do Rio, né, a Assembleia, ali ele sai, vai até onde hoje é a praça Tiradentes, e aí você tem, tipo, um cortejo ali, né, a galera levando ele pra ser morto. E um detalhe dessa história, né, quando fizeram isso, como tinha um caráter exemplar, a ideia era juntar o maior número de pessoas possível, porque na época não tem internet, telefone, né, você tem que divulgar no boca a boca. E aí a execução dele programada pra de manhã deu pouca gente. Ai, coitado. Aí não fizeram, aí voltaram e deram mais uma volta com ele na cidade, tipo assim, ó, venham ver, venham ver, venham ver. E aí ele vai ser, coitado, agora falando sério, ele vai ser enforcado, né, e ele vai ser esquartejado, né, com os pedaços aí e tal. E aí você tem essa obra aqui do Pedro Américo, Pedro Américo, daqui a pouco eu falo da construção do mito aqui, dessa obra, né. Bom, a ideia é a seguinte, o Tiradentes, ele vai ficar nesse tempo aí, depois que ele é executado, até o final do século XIX, até a proclamação da república, ou seja, cem anos depois, praticamente, ele é nada na história do Brasil. Ele foi um cara que foi condenado de um crime contra a coroa e era um bandido, né. Onde que muda, então, essa história do Tiradentes? Essa história do Tiradentes, depois a gente vai falar disso de novo, né, com mais detalhes, no contexto, quando a gente estiver falando da proclamação da república. Mas o Tiradentes, ele é construído, a história dele como herói, né, como patrono do exército, como feriado nacional, como o grande republicano que nós tivemos, que foi morto no dia 21 de abril, um herói nacional, então, no momento em que o Brasil está fazendo a sua república. E essa república precisava, naquele momento, rompendo com o império, né, ali em 1889, precisava de uma identidade nacional, precisava de uma história, precisava de um herói. E se não tem um herói, a gente cria um. E num país que tem tantos cristãos, né, como o nosso, naquele momento, juntar a história do Tiradentes aproximando a dela da de Cristo. Então essa ideia, né, de um Tiradentes muito parecido com o Cristo, assim, a ideia de um mártir, do movimento, um herói que foi morto, pensando nas ideias republicanas e tal, vai ser resgatado e aí é construído o mito da história do Tiradentes. Tem um livro do José Murilo de Carvalho que tem um capítulo dedicado a isso, que é A Formação das Almas, tá? Um livro super bacana do José Murilo de Carvalho. Ele vai explicar melhor essa história aí, a simbologia do mito do Tiradentes, então. Poderia ser outro herói? Poderia. Quem? Teve alguém aí que gritou república em outros lugares? Aí, a gente tem A Conjuração Baiana. Mas eu já estourei meu tempo, vou dar uma cortada aqui e a gente volta pra fazer o resto da aula aí, falando da Conjuração Baiana, portanto. Obrigado. A Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana.